Se nós vamos conversar com o presidente da FENAI, a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal, Sérgio Takemoto. Bom dia, Sérgio. Bom dia, bom dia a todos. Sérgio, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Duarte Guimarães, foi acusado de assédio sexual a funcionárias durante viagens e eventos feitos pelo estatal. As denúncias foram feitas ao site Metrópolis, reveladas ontem numa reportagem, e de acordo com a matéria, os casos estão sendo investigados pelo Ministério Público Federal e foram ouvidos ao longo de semanas sob sigilo. Como é que você e a própria FENAI veem essas denúncias contra o presidente da CF, Sérgio? Primeiro assim, essa notícia, essa reportagem caiu com uma bomba, são fatos estarecedores que foram noticiados. Apesar de que já havia muitos boatos correndo na Caixa sobre isso. Então, o que a gente está pedindo é que haja uma apuração rigorosa e o imediato afastamento do presidente da Caixa, do Pedro Guimarães, porque não é possível ter a apuração dos fatos com o presidente da... com o Pedro Guimarães na presidência da Caixa. Então, nós estamos muito preocupados com a segurança das pessoas que estão envolvidas. Esse fato realmente é muito triste, é lamentável que ocorra, ainda nos dias de hoje, mas a gente sabe que isso é consequência do país que nós estamos vivendo. O presidente que incentiva esse tipo de coisa, a gente só vê repetidas situações ocorrendo. Então, nós estamos muito preocupados, mas estamos atentos e pedindo uma apuração rigorosa dos fatos. Agora, as denúncias, inclusive, são gravíssimas. Os casos relatados ali são pavorosos mesmo, incluem toques íntimos não autorizados, abordagens inadequadas, convites que não têm nada a ver com a relação de trabalho. E todas as mulheres ali fazem uma descrição, inclusive, do quanto isso afeta o próprio bem-estar, a saúde mental das pessoas que são vítimas. A FENAI também está pedindo que haja um acompanhamento para essas vítimas, que elas tenham um atendimento integral diante dessas denúncias, Sérgio? Sim, são relatos chocantes. Quem ouviu, a gente não consegue ouvir até o final os relatos das pessoas, das pessoas envolvidas. Porque são chocantes, realmente. Na FENAI, nós fizemos recentemente uma pesquisa sobre saúde e um dos fatos que chamou a atenção na nossa pesquisa foi, além do fato da questão do assédio moral, essa questão do assédio sexual também apareceu na nossa pesquisa. Então, nós ficamos muito preocupados, estamos muito preocupados com o ambiente que está passando na empresa, o clima que está sendo vivenciado na Caixa hoje. E, sem dúvida nenhuma, há necessidade de proteção das pessoas, de um cuidado. A FENAI, junto com todas as outras entidades sindicais e associativas, já se colocaram à disposição das pessoas, para que elas tenham acompanhamento, sejam acolhidas, porque, nesse momento, a gente precisa acolher essas pessoas, porque o drama que elas viveram, os relatos são chocantes. Então, elas precisam desse acolhimento. E é fundamental que as nossas entidades acolhem essas pessoas da melhor forma possível, oferecendo tudo aquilo que elas precisarem, para que elas possam se recuperarem, porque o drama que elas viveram, que estão vivendo, estão passando, é muito grave. Agora, não foi a primeira vez que o presidente da Caixa se vê envolvido em denúncias. Inclusive, temos outra, de um assédio moral explícito, num evento em que ele obrigou funcionários, constrangeu, na verdade, a fazerem flexões. É um vídeo que circulou bastante em dezembro do ano passado. E ali já se justificava, inclusive, uma medida mais dura contra o Pedro Guimarães, mas que também não foi tomada, em que pese a FENAI também ter exigido, naquele episódio, que houvesse uma punição a ele? Sim, infelizmente, assim, são recorrentes essas situações que eles constrangem os empregados. Já havia, como eu disse, já havia muitos boatos dentro da Caixa sobre o comportamento do presidente da Caixa, do Pedro Guimarães, tanto nessa parte dessa questão sexual, do assédio sexual, quanto no assédio moral. O assédio moral já havia sido comprovado com esses vídeos, com esses comportamentos inadequados. E também nessas viagens que ele fazia pelo país afora, que a gente já denunciou que, além de ser que eram eventos políticos, ainda tinha esses boatos, essa desconfiança, que também fazia parte de um turismo sexual por parte do presidente. E agora ficaram comprovados todos esses boatos, infelizmente, se tornaram realidades. É difícil de acreditar nisso, que nesse período que nós, neste ano, no século que nós estamos vivendo, ainda a gente tem esse tipo de comportamento. Agora, Sérgio, diante disso, a gente sabe que, infelizmente, pode haver, inclusive, outros casos semelhantes, com outras pessoas sendo vítimas não só de Pedro Guimarães, mas também de outras chefias do banco. É necessário que haja um fortalecimento das políticas contra o assédio sexual e também contra o assédio moral na Caixa Econômica Federal, Sérgio? Sem dúvida nenhuma, nós já temos no nosso acordo, explicitado isso, no nosso acordo coletivo, nas nossas negociações com a Caixa, existe um canal de denúncia, os sindicatos podem receber esse tipo de denúncia. Só que a gente sabe que é muito difícil qualquer pessoa fazer uma denúncia contra a chefia, contra os seus superiores, principalmente, no caso, se tratando do presidente da Caixa, do cargo mais alto de uma empresa. Então, é muito louvável que as empregadas tiveram a coragem de denunciarem. Mas nós temos isso, no nosso acordo, na Caixa existe um canal de apuração dessas situações, só que, infelizmente, na Caixa, esses canais estão ligados diretamente à presidência da República. Então, a presidência da Caixa, a presidência da empresa. Então, fica muito difícil você fazer uma denúncia contra a pessoa que vai fazer a apuração. Então, por isso que, assim, agora, com as vindo à toa nesses casos, a gente espera, tomara que não houvesse mais casos de denúncias como essa, mas, infelizmente, a gente acredita que haverá mais casos, porque era um boato, já havia esses boatos dentro da Caixa, que tinha esse comportamento do presidente da Caixa. Sérgio, queria agradecer a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual de hoje. Nós vamos continuar acompanhando, obviamente, a apuração desse caso. Muito obrigado, Sérgio. Até a próxima. Até a próxima. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição de vocês. Conversamos aqui com o presidente da Federação Nacional das Associações, do pessoal da Caixa Econômica Federal, a FENAI, Sérgio Takemoto. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. A FENAI, Sérgio Takemoto, 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 a FENAI,